Eu acho que o esforço é como a vida, o dia 5, o dia 5, o dia 5, o dia 5, você desiste com a vida, meu Deus, eu não vou desistir com a nossa vida. O fim, conjunto dos últimos ou do último elemento de algo. Eu prefiro a segunda definição, momento ou ponto que se interrompe algo. Interromper, pausar, pontuar. Para silenciar uma frase, é necessário interromper a outra. Não há comunicação coesa sem vírgulas ou pontos. E em grandes histórias ou contos, não existe sequência sem virar a página em branco. Não necessariamente apagando o que se passou. Em um velho caderno enorme, há sempre páginas vazias a serem preenchidas. Por mãos dispostas até a mudar o que já lemos e escrevemos anteriormente. O início do fim era instaurado por todos nós ao identificarmos inviabilidade. Não só pelo tsunami que se aproximava de nossa gente, mas da impotência de quem tocava nossas redondezas, a ponto de só piorar e acelerar o caos. Necessitávamos de meros admiradores distantes da história do Botafogo. A destrinchá-lo por completo e entendê-lo. Vi de Jorge Braga. Mostrar do que o Botafogo ainda era capaz. E quem sabe acender uma chama no peito que sequer conhecia. O profissionalismo precisou ser refrescado em nossas memórias. E isso potencializou esperanças. Para então o mais desprovido de vaidade deles poder, por consciência, se envaidecer de todo o poder que abdicou em prol da reverência eterna de quem mais se importa. A nossa gente. Saiba disso, Durcésio. Mesmo as palavras, situações e coisas semelhantes. Uma sutil mudança de ângulo pode revirar tudo e nos apresentar um novo norte. John Textor mesmo diz, viemos a esse mundo para mudá-lo. E a mudança se faz necessária quando o potencial a ser explorado não pode ficar só na lembrança. Sutis mudanças promovem reviravoltas estrondosas. É o detalhe do futebol jogado fazendo o jogo virar em general severiano. O casarão ser tomado finalmente pelos que mais entendem de Botafogo. De verdade, nós sabemos do nosso potencial. Presente de corpo ou não, você estava ali. O facho de luz está sempre aceso. Não importando as impotências que nos são atribuídas por especialistas, nós sabemos que o detalhe promove a virada. E esse jogo vai virar. Eu quero ser o vencedor. Não sei se vou, mas me imagino. Não certifico o sucesso, mas busco. É o que estamos fazendo seguindo a estrada. O facho, as luzes dos sinalizadores, permitam-me alterar o hino. Neste 13 de janeiro, fomos nós quem conduzimos a estrela. É dela e nossa a missão de seguir neste momento. Ponto. História interrompida, jamais acabada. Como todos dissemos, o Botafogo é maior que o fim. E a tua estrela solitária te conduz muito além do fim. Daniel Brown